Olá, estamos de volta. Hoje eu vou fazer para vocês um pudim de 20 minutos. Olha que maravilha. Faça na sua casa, você vai amar. Vem comigo para o vídeo. Uma xícara de açúcar, tá? Eu coloco sempre um pouquinho de manteiga. Então, a tiquinha é toda manteiga. Pudimzinha de 20 minutos. Enquanto está frio, tá? Por isso que eu estou segurando. Já já vai esquentar. Vou baixar o fogo. Preparar aqui um bom ouro de prato para pegar. E vamos lá. Não tem mistério, pessoal. Está super certo. Não tem erro. Não tem como errar assim. Podia ficar perfeito. O resto é fácil, tá? O resto é bem fácil, ó. A manteiga ajuda muito. Nossa calda está pronta, ó. Agora você muda bem ele. Ela fica bem caramelizada, ó. Olha isso. Está no ponto. Lembrando que eu já coloquei a água no fogo. E agora eu vou botar os ingredientes no liquidificador, tá? Vamos partir para lá. Três ovos. E eu coloco três ovos, tá? Se você quiser que fique mais durinho, coloca quatro ovos. Esse eu pude mais rápido do planeta. Deixa eu pegar um leite. Na vez de você colocar duas, você coloca só uma e meia, tá? De leite de vaca. Uma e meia, ó. Pronto. Tampar. Bater. Bom. Para eu não correr o risco de me queimar com a forma. Aqui, ó. Fui, fui. Está aqui, ó. Agora é só a gente esperar 20 minutos e nós puderá estar pronto. Agora eu repago ele primeiro. E em 20 minutos vai estar pronto. Ok? Espera aí, só um minutinho. Fechei o segundo detalhe. Para não cair água dentro, ó. Eu geralmente uso outra tampa, ó. Tá? Meio quando essa em cima. Como vocês já viram, não deu. Vou pegar outra tampa. Vou colocar assim. Pera aí, meu Deus. Já se pôr uns 20 minutinhos, ó. Tá fervendo, ó. Está pronto. Deixa eu pegar um barco. Vou dar uma balançadinha aqui, ó. Viu? Tá prontinho, ó. Agora é só deixar esfriar e desenformar. Vou pegar aqui lá, ó. Dou uma balançadinha nela. Deixa ela aqui em cima da pedra para ela esfriar mais rápido, tá? Vou tampar, para não cair nenhum mosquitinho. E quando esfriar, eu volto com vocês, ó. Já? Soltinho, está frio, ó. Aqui, ó. Um dinho de 20 minutos. Se eu puder mais rápido do mundo. Mais fácil de fazer. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Essa delesura, olha. Olha. Olha que cremoso, gente, ó. Desculpa, com licença, mas agora eu vou degustar essa delícia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.